Quer terminar o telefone, hein? Quer falar com o rapaz aqui? Quem é o rapaz? Pode falar com ele. Mas quem é ele? É aqui da hora. Tá. Não, põe no Viva Voz. Não, vou pôr sim. Não, vai pôr no Viva Voz. Não, bom. Bruno, é o seguinte. Bruno, é o seguinte. Deixa eu só te explicar. Bruno, eu quero conversar com ele no Viva Voz. Você quer pegar o Viva Voz? Bom, se ele não quer conversar comigo no Viva Voz, eu tenho um caminho aqui. Eu chamo a polícia aqui e nós vamos pra delegacia. Você quer ir pra delegacia? Pois é, essa reportagem que nós trouxemos aqui tem um desdobramento. Tem? Tem desdobramento. Vamos ver? Vamos ver. Solta aí. A Patrulha do Consumidor recebeu uma denúncia e um pedido de socorro da Mari. A Mari levou o carro pra trocar os pneus. E essa prática é muito comum. Usar da falta de conhecimento das mulheres para impringir o produto ou o serviço. E o Código de Defesa do Consumidor proíbe esse tipo de prática. Mari tá aguardando a gente aqui. Oi, Mari. Oi, Celso. Tudo bem? Tudo e você? Deixa eu ver esses documentos aqui, Mari. Você tava me contando que você levou esse carro pra trocar os quatro pneus. Correto. Ele tá com uns 30 mil quilômetros, o carro. Tá novo, né? Você rodou muito pouco com ele. E você gostou do preço, achou que tava bom. E o que aconteceu quando você chegou lá? Quando eu cheguei lá, Celso, né? Começaram aquela manipulação daquela venda agressiva, né? O tempo todo eu falando que eu não queria mais nada, eu não queria... Só queria os pneus, alinhamento e balanceamento. Eu queria até antes, né? Inclusive, de começar... Pra evitar que te oferecessem mais alguma coisa. É, porque a gente já vai com esse medo, né? Então... Vão ficar querendo trocar um monte de peças no carro. Um monte de peças, né? Porque é assim que tá que funciona, né? Eles queriam vender o que pra você? Ah, todas as peças do meu carro. Porque o meu carro é um carro novo, né? Queria colocar pastilha nova, bandeja, axial. Várias peças que tá aqui na... E aí, que estão aqui nesse orçamento aqui, né? Exatamente. Aqui, ó. Olha só. Terminal de direção. Isso. Terminal axial. Pastilhas de freio, dianteira. Bandeja completa do lado direito, do lado esquerdo. Serviço técnico de sangria do freio, retífica de disco. Serviço de suspensão e hora técnica. 2.911. Mas o que você queria eram os pneus de 1.208 reais. Mais os serviços, né? De alinhamento e balanceamento. Paguei até isso antes, né, Celso? E aí, eles continuaram insistindo. Chegou uma hora, você ficou irritada, hein? Fiquei irritada. Falei que achei que isso tava muito inconveniente, né? Tinha uma padaria do outro lado da rua. Eu fui tomar um suco lá pra, né? Acalmar. Me acalmar, manter o equilíbrio, né? Quando você voltou? Quando eu voltei, tá lá. Trocando as peças do meu carro, pintando. E aí, eu fiquei muito indignada, né? Tô, eu me sinto lesada. Então, o que que... E aí, você disse pra eles que não tinha autorizado. E eles mantiveram aqueles... E aí, eles sustentam falando assim, não, você autorizou. Sim, Mário, você autorizou. Falei, como que eu autorizei? Onde que eu assinei, né? E não assinei nada. Você já tinha até pago antecipadamente? Já tinha até pago antecipado que eu queria... Te obrigaram a pagar mais quanto? Mil e quanto? Mais mil e quinhentos reais de todo esse serviço aí que eles, segundo eles, falaram que fizeram. De prática, gente, é prática abusiva, fere o artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor. Inclusive, diz que todo o serviço e todo o produto entregue ao consumidor sem que ele tenha pedido. E não existe obrigação do pagamento e é considerada amostra grátis. Portanto, se a amostra é grátis de acordo com a lei, você tem que devolver o dinheiro pra ela. Vamos até lá? Vamos até lá. Nós estamos chegando agora na Impacto. A gente tem uma quantidade grande de denúncias desse tipo de prática. De obrigar o consumidor a pagar peças e serviços que não foram contratados. O orçamento é obrigatório, tem que ter assinatura do consumidor. E, infelizmente, eles não estão cumprindo a legislação. Por isso, nós estamos indo até lá, não só pra resolver o problema, mas também pra que eles parem com esse tipo de prática. Denis, diretor do PROCON, tá nos acompanhando. Vê se a gente consegue... Com quem que... Com quem que você falou? Aqui eu falei primeiro caso recepcionista, Celso. Daí depois veio o gerente que diz, segundo, não tô mais trabalhando aqui, né? Chamava Lázaro. Vamos ali na recepção, ali, pra conversar com o pessoal. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Estão recebendo a fiscalização do PROCON. Estão aqui com uma denúncia de uma consumidora. Nós queremos falar com o gerente. Obrigada. Obrigado. Vamos guardar aqui o gerente. Denis já tá com a equipe dele, vendo a... Tudo bem? Tudo vai. Tudo bem, Celso? Tudo bom, Marcelo? Heraldo. Tudo bem, Heraldo? Tudo bem. Tudo bem? Já é? Bom? Você já conhece ela, Heraldo? Já. A gente conversou com o telefone. Então, a Mari tá fazendo uma reclamação de que veio aqui, contratou a colocação de quatro pneus, de alinhamento e balanceamento. Ficaram insistindo com ela que ela fizesse outro serviço, ela não quis. Ela atravessou a rua pra ir tomar um suco. E quando ela voltou aqui, os serviços estavam colocados e ela foi obrigada ao pagamento. Então, o que a gente precisa, em primeiro lugar, saber, cadê o orçamento, vocês devem ter arquivado, com a assinatura dela, autorizando o serviço. Tem, eu vou pegar lá. Você tem? Tem. Então, traz pra gente, por favor. Vocês querem aguardar? Vamos lá na sala lá? Não, a gente aguarda aqui. Pode ser aqui ou aqui? Eu pego, você me fez já com o dado social também, tá? Tá, pega sim. Só um minutinho. Vamos ver se eles têm algum documento. Não tem, doutor. Você acha que eu ia me prestar isso? Jamais. Então, por isso que eu tô pedindo, sabe por quê, Mari? Eles têm que fazer a prova de que eles realmente fizeram com a sua autorização. É importante dizer pra você que está nos acompanhando que nenhum serviço pode ser feito sem autorização do consumidor. Segura aqui pra mim, por favor. Eu vou mostrar a lei pra vocês, pra que vocês conheçam os seus direitos, pra que não aconteça o que aconteceu com a Mari, com vocês também. Então, o Código de Defesa do Consumidor, diz aqui no artigo 40, o fornecedor de serviço será obrigado a entregar ao consumidor o orçamento prévio, discriminando o valor da mão de obra, os materiais e equipamentos a serem empregados, as condições de pagamento, bem como as datas de início e término do serviço. Salvo circulação em contrário, o valor orçado terá validade pelo prazo de 10 dias, contado do seu recebimento pelo consumidor. Tem que fazer o orçamento prévio. Tem que ser entregue para o consumidor. O consumidor tem que autorizar esse orçamento. Em nenhum momento você autorizou. Em nenhum momento. E o tempo todo eu falava, eu não quero nem o tipo de serviço, só quero a troca de pneus, e, né, que tá incluído o balanceamento e... E o alinhamento. E o alinhamento. Pagava isso à parte? Pagava, eu paguei. E o tempo todo eu falando que eu não queria... Olha só o que eles fizeram aqui, ó. Alinhamento técnico dianteiro, tudo bem. Ela autorizou pneus, serviço técnico de balanceamento, a válvula de segurança dos pneus, tudo bem também. Mas aqui, ó, terminal de direção não foi autorizado, terminal axial não foi autorizado, pastilha de freio dianteiro não foi autorizado, bandeja completa não foi autorizada, do lado direito e do lado esquerdo, as duas, serviço técnico de sangria do freio não foi autorizado, retífica do disco não foi autorizado, serviço de suspensão e hora técnica não foi autorizado. Tudo isso daqui girou pra ela o valor de R$ 2.911. De tudo que tem aqui, R$ 1.400 e quanto? R$ 1.405 tem que ser devolvido pra ela porque ela não autorizou. A menos que eles lhe tragam um documento com a assinatura dela autorizando o serviço. Ó, o direito tá aqui. Vamos lá. O orçamento realmente, ó, não tá assinado. Tá, não tá assinado, mas tem que tá assinado. Não, tem, não, concordo com o senhor. O menino que fez esse procedimento, ele fez errado. Até que ele fez diversos serviços errados e não trabalha mais na empresa. Que é o Lázaro que atendeu a senhora, não foi? Não, não. Ele não tá mais na empresa, ele foi desligado tanto o Lázaro quanto o gerente. Você entendeu? Justamente por causa desse caso. Porque o procedimento que ele tava fazendo não é correto. Aqui tem mesmo... E a gente tem aqui esse documento original, aqui, ó. Tem então. Tá certo? Esse daqui é o modelo de orçamento que a gente tem. Tem mesmo um rascunho. Foi uma prévia, né? Ó. Tá vendo? Esse daqui é o modelo de orçamento. Com todo o serviço, quando o cliente tá em ciência e concorda, aí sim assina. Tá. Você entendeu? Mas realmente não faz nada. Esse é o prévio, mas não tá autorizado. A autorização do serviço não tem absolutamente nada. Se você olhar isso aqui também, não deixa de ser um rascunho, né? É. Sim, sim, é uma prévia. Não tem problema nenhum eles fazerem isso. O problema é que eles têm que ter autorização. Se não tem a sua autorização e eles fizeram o serviço, vamos ver o que a lei diz? É verdade o fornecedor de produtos e serviços, dentre outras práticas abusivas, enviar ou entregar ao consumidor sem autorização prévia qualquer produto ou fornecer qualquer serviço. No caso, olha aqui, parágrafo único. Os serviços prestados e os produtos remetidos ou entregues ao consumidor, na hipótese prevista no inciso terceiro, veja aqui, inciso terceiro, no inciso terceiro, equiparam-se amostras grátis e não existindo obrigação de pagamento. Então, se ela não pediu, ela não tem que pagar. O que a empresa tem que fazer é devolver o dinheiro para ela. Não, mas eu liguei para ela justamente para isso. Quando eu fiquei sabendo do desagrado... Deixa eu te dizer, minha equipe entrou em contato com vocês, vocês responderam para a minha equipe que vocês tinham feito tudo da maneira certa e que ela tinha autorizado o serviço. Depois que isso aconteceu, nós soubermos que você fez uma ligação realmente para ela. Isso, eu liguei justamente para isso. Vocês emitiram a nota disso daqui? Isso, sim. Porque ela não recebeu a nota, também mais uma falha de vocês. Emitido. Nota fiscal de peça e a nota fiscal de serviço. Deixa eu mostrar aqui para mostrar que vocês agiram da maneira correta. Nota fiscal de peça. Tá? Tá aqui a nota fiscal, é de fato uma nota fiscal. E a nota fiscal de serviço. Nota fiscal de serviço. Você não recebeu. Essas notas foram emitidas no dia 13 do 12 de 2023. Quando foi feito o serviço? Dia 13 do 12? É. De novembro. Foi novembro. Vem da 10 do 11. Então, isso aqui foi emitido depois que deu problema, né? Depois que a minha equipe deve ter entrado em contato com vocês, vocês emitiram a nota. Porque está fora do passo. 13 do 12, o serviço foi feito um mês antes. De toda forma, vocês emitiram a nota, né? De forma errada, mas emitiram. Isso é importante. Então, no que diz respeito à nota fiscal, está tudo certo. Agora, no que diz respeito ao serviço sem autorização, tem que devolver o dinheiro para ela. Não, mas eu me prontifiquei a devolver o dinheiro para ela. Ela que não aceitou a princípio. Então, se você quiser fazer a devolução do dinheiro, a gente... Pode ser um Pix para a conta dela? Pode, pode ser um Pix. Aceita um Pix? Pode ser? Pode ser, sim. Só se importa o dia aqui na sala? Olha, só para ter o conhecimento. As peças que constam aí, peças trocadas, a única realmente foi trocada foi a bandeja. O resto é tudo peça antiga. Nós fizemos um levantamento com outro mecânico. Então, a bandeja, de fato, é uma peça nova. Mas as outras são peças antigas. Ou seja, ele ainda colocou no serviço coisas que não foram feitas. Isso é muito bom. Posso ser que aconteceu. Foi dado baixa no estoque. Essas peças saíram do nosso estoque. Você entendeu? Saiu do estoque e não chegaram no carro. O carro está ali, está à sua disposição para olhar. Não, o procedimento foi feito, foi dado baixa no estoque. É como se a gente tivesse vendido a peça e foi colocado no cavel. Até então, só fiquei sabendo que não foi colocado através dela. Entendeu? Mas assim, independente de eu devolver o dinheiro... Mas aí eu fiz questão de trazer o carro. Se vocês tiverem alguma dúvida, o carro está lá para ser enrolhado. A palavra de vocês, basta. Tanto é que assim, a gente vai fazer a devolução do dinheiro. Se ela quiser acompanhar, a gente troca as peças na frente dela e mantém a garantia de um ano as peças do carro dela. Se ela quiser... Não precisa mexer no carro. Até porque ela nem queria que mexesse no carro. Deixa o carro do jeito que está. O que ela quer é a devolução. Porque quantas vezes você pediu para não fazerem? Nossa, várias vezes. Até a venda é aquela venda agressiva que eu te falei, né? Daquela manipulação. Vem o coordenador, vem o montador, né? Ah, tem que trocar isso, tem que trocar isso. E o próprio montador olhou meu carro e falou, 30 mil, vou dar um seu carro ou um carro novo? Falei, então... Então, eu não preciso trocar nada se meu carro é novo? Mas eu me senti lesada, eu me senti indignada, como eu te falei, né? Por isso que eu estou aqui, que não é por causa do dinheiro, que eu acho que tem que se mascarar, que isso não pode acontecer. Então, foi o demitido, o funcionário? Foi. Foi demitido? Foi o gerente que foi falar com a senhora, que eu estava falando, não, não quero falar com ele e o vendedor Lázaro. Tá. Mas o William foi, o montador, ele... O Wilson, o Wilson, ele foi desligado da empresa, está retornando hoje para a empresa. Até mesmo como uma penalidade. Tem mais uma pergunta que o Dennis quer saber. Vocês colocaram um pneu para... M mais S. É, o M mais S é um pneu para... É lama e neve. É, lama e neve. Como se trata de um pneu importado, muitas das vezes, aonde que a fabricação dele é, que ele corresponde. É um pneu importado. Então, é, o M.S. é um pneu para neve e para chuva e para lama. Neve, chuva e lama. Não é um pneu para ser usado no Brasil. É. Assim, se ela quiser também, a gente troca o pneu para ela, coloca o pneu nacional no carro dela. Você que sabe. Deixa assim? Não, deixa assim. Você está chateado. Não. Então, vamos fazer a devolução da quantia paga? O Procon vai te notificar. Isso. Para que essas práticas cessem. Não, mas não é porriqueiro, tanto é que teve medidas que funcionaram por causa disso. Se não, é coisa que... Eu falei para a senhora, a gente não admite esse tipo de atitude. Foi ou não foi o que eu falei para a senhora? Então, faz a devolução. É, deixa só completar, o Procon vai te notificar. Se acontecer de novo, aí vai ser, a empresa vai ser autuada. Vamos te orientar no que você pode fazer e deve fazer com o consumidor, né? Tá certo. Boas práticas do Comente, tá? Não, isso aqui está bom. Não, isso aqui está bom. Tá bom? Vamos atrapalhar aqui. O que é de três? Revolução? É, ó. Tá. 2.911, correto? Menos 80 reais do alinhamento, menos um 208 do pneu. Exato. Menos 80 reais do balanceamento. Certo. Menos 40 reais dos bicos, que é a balva de segurança. 1,503. Tá, é isso aí. É 1,503 e não 1,403. Resolveram pagar em dinheiro. Ah, pagar em dinheiro. Quer contar aí para ver se está tudo certo? Dá uma conta. Contou? Está resolvido assim para você? Fica feliz. Deixa eu, ó. Parabéns aí pela solução, viu? Parabéns pela solução, tá bom? Obrigado. Espero que não aconteça mais. Peço desculpa pelo corrido. Pode trazer o carro para fazer a revisão. Eu mesmo vou acompanhar para a senhora. Tá bom? Pode ficar tranquilo, pode confiar. O serviço tem garantia, né? Tem toda garantia do serviço. Tá bom? Linhamento, balanceamento, pode trazer para a gente acompanhar para a senhora. Tá bom? Tá bom, então. Tá bom? Obrigado, viu? Parabéns aí pela discute. Você está bom assim para a empresa? Tá sim. Obrigado. Está bom para você? Tá bom, Sérgio. Estou tudo certo. Estou tudo bom para ambas as partes. Sérgio Consomano, na Patrulha do Consumidor. Agradeceu o PROCON aqui, a Guarda Municipal que nos acompanharam e o Secretário da Segurança também que nos acompanha nessa fiscalização. Sérgio Consomano, na Patrulha do Consumidor.